E seguimos na música internacional. E agora até me falhou a memória desta cantora, não o nome dela, o nome dela se chama Lofey. Ela é uma cantora... Talvez depois ela me ajude a lembrar, mas... Ela não é americana, apesar de soar extremamente americana. Mas é um grande achado para nós, uma cantora que ama bossa nova e que ama jazz, e não é nem brasileira nem americana. E ela está produzindo um trabalho maravilhoso dentro dessa linha, trabalhando com jazz e trabalhando com bossa nova, e a mistura das duas coisas. E aí a Aninha me trouxe a conhecer essa cantora, e depois outras cantoras do time passaram a cantar também, me mostrar. E estávamos programando até um especial da Lofey que em algum momento vai sair, e em algum momento da nossa história a gente vai fazer esse especial, vai ser maravilhoso. E aí vem nos dar uma amostra grátis dessa maravilhosa cantora, que eu não lembro a nacionalidade dela. Depois alguém me ajuda a procurar a nacionalidade. Oi? Irlandesa. Exatamente, ela é irlandesa. E aí se escreve Lauf... Oi? Islandesa. É, pior ainda. E se escreve Laufey, mas se pronuncia Lofey. Lofey? É isso, Mari? Cadê a Mari? A Mari já está lá. Lofey. Enfim. E é maravilhoso. E, para interpretar maravilhosamente bem Lofey, Dreamer, eu chamo ao palco Ana Flávia. A Mari já está lá. 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 Obrigado.